Música Bem-vindo Ei Eu beijo em rei Agora Vindo com o Seu poder Descende Irá Então cantará Eu beijo a Sua graça Os pecados perdoar A terra vai Então cantará Os pecados perdoar Os pecados perdoar Os pecados perdoarem Eu vejo um povo eleito Somos nós Assumindo seu lugar A sua fé compartilhar Eu vejo um avivamento A partir deste dia Quando o seu povo orar E te buscar E te buscar Oh Jana Oh Jana Oh Jana Amém. 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 Osana. Osana. Bendito é o que vem. Vem. Amém. 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 Osana. 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 Osana nas alturas. Osana. Osana. Osana nas alturas. Pois ama nas alturas Pois ama nas alturas Expresso seu amor a Ele Amado no meu coração Amado no meu coração